Essa é a história da X-TEC. Tem a história da X-TEC de tipo a nossa existência e tem a história da X-TEC do nosso crescimento. A do nosso crescimento é a história dos eventos, dos hacks, do ecossistema, do vender lead. Essa é a história do produto. Só que eu vou colocar outro problema, problema de estoque, problema de lucro, o cálculo de frete. E aí foi aquela maluquice. E aí a gente falou, precisamos contratar mais gente. Contratamos, botamos uma vaga no InfoJob para contratar um desenvolvedor. De repente, veio um currículo de um austríaco que morava no Brasil. O apelido dele é austro. Se estiver ouvindo esse podcast, estamos juntos. O gênio, gênio. A empresa dele hoje vale mais 100 milhões de dólares. O gênio. O moleque apareceu, colou no escritório, o moleque não almoçava, o moleque não falava com ninguém e tomava um litro de energético. Trabalhava com um retardado. Botava aquele latão de energético, botava o fone, ninguém podia falar com ele, ficava sem almoçar, seis horas, oito horas seguidas e ia embora. O moleque chegou, ele tinha meio que trampado para o Shopify. O moleque chegou e falou, pô, o que vocês querem fazer com isso? A gente meio que mostrou. Ele foi e resolveu todos os problemas em tipo três horas. Três horas. E falou, cara, mas eu vou desenvolver um sistema novo que eu acho que vai ser melhor. Começou a desenvolver um sistema novo. Ficou uma semana desenvolvendo e entregou para a gente o sistema. mandou um e-mail para a gente falando que não podia mais ir trabalhar. Foi um anjo que apareceu ali e resolveu se o clube foi embora. Essa é a história da X-Tech. Tem a história da X-Tech de tipo a nossa existência e tem a história da X-Tech do nosso crescimento. A do nosso crescimento é a história dos eventos, dos recs, do ecossistema. para vender lead. Essa é a história do produto. E aí, o que que rolou? Ele mandou uma mensagem, estava indo para o interior com a mulher dele e que não ia poder mais trabalhar para a gente. Deixou o sistema e sumiu. Só que a gente tinha dado o projeto que a gente imaginava para ele. Eu tinha feito a reunião com ele e falado, cara, eu imagino isso. E ele fez o que dava para fazer. Sumiu. Bom, tomamos muita porrada, mano. Foi nessa fase que eu entendi a importância de vender para cliente ideal. Eu vendi o e-commerce para uma ótica. Para uma porra de uma ótica. Acho que o Limon 21. Não, o Limon 21 é que existe, né? É. É Lema 21 que existe, né? Não vou lembrar, não vou lembrar. Era uma startup. Mano, eu levei... O cara era filho de um dono de uma ótica. Comprou a plataforma por 2.500 reais. Óbvio que na época a gente... Ah, vai ter aquele sistema de prova? De prova? Vai. Você está louco, né? Vai. Você é o limite. Esse moleque quase quebrou a gente. Perturbou a nossa vida. Enchiu o saco. Ameaçava processar. E aí a gente começou a parar de desenvolver o produto para fazer o que ele precisava. Sendo que o moleque não vendia. Ele mal vendia. Cara, foi fome. E algumas outras a gente errou. E aí a gente foi acertando ICP e tudo mais. E tomando muita porrada. A gente contratou um moleque de 17 anos. Eu tive que falar com a mãe dele. Eu acabei de contratar um de 16 para 5. É, eu comecei a falar com a mãe do moleque. Tia pode deixar, tá tudo bem. Tia. Eu também sou um moleque. Eu vou pagar o táxi do teu filho para ele ir para casa e tal. Novinho. Moleque que também é outro gênio. Esse eu não tenho tanto contato hoje em dia. Ele é um moleque gênio. Resumindo. Passa-se... Passa... Dez meses tomando muita porrada. Vendendo loja um a um. Quando de repente... De repente... Recebo uma mensagem no meu Skype. Não lembra dessa porra? Skype? Eu não usava essa merda, né? Aí vou olhar. O que que mandou mensagem? É o Austro. Austrico. Alex Furkels from the Freaks with Friends. Falei... O que que esse moleque tá... O que que houve? Ele... E aí? Tudo bem? A mensagem dele era muito engraçada, né? Aí eu falei... E aí, mano? Como é que você tá? Ele... Porra, tô bem. Aí ele... Bum! Surgiu um arquivo. Zipado. Zipado. Falei... O que que isso, irmão? O sistema? Falei... Como assim, irmão? Ele... Aquelas tuas ideias, eu fiz. O que maluque? Oi? Ele... Não, eu continuei trabalhando. Eu achei ela muito boa e eu fiz. Eu passei pro Ricardo e falei, cara... Olha isso aí. Olha isso aí. O Ricardo abriu, mano. Tava a Shestec lá. Ah, que maluque. O sistema que a gente vendeu foi outro. Foi um que a gente evoluiu. Quando, nesse momento, a gente conseguiu trazer ele de sócio. E aí ele trabalhou com a gente um ano. E aí deu pra gente desenvolver muita coisa. E aí, óbvio que depois ele sumiu de novo. E aí depois a gente conseguiu trazer ele como frila. E aí é óbvio que depois ele sumiu de novo. E aí é óbvio que foi uma relação mega maluca. Mas ele virou sócio, então, da Shestec. Ele virou sócio. A gente deu 5% da Shestec pra ele. Só que ele foi abandonando. E por lei, tu não pode abandonar o negócio. Se você abandona, você some. Você consegue tirar a pessoa do contrato social. E ele foi abandonando porque ele quis. Eram decisões dele. E um dia ele foi contratado pra trabalhar pra Adidas. E aí ele falou, cara, não quero mais. Vou trabalhar de frila de novo. E aí a gente, obviamente, conversando com ele, falando tudo. A gente ajudou ele no Brasil. Enfim, é tudo mega esclarecido. Eu até tentei fazer a Vetex comprar a empresa dele. Mas ele tava caro e não rolou. O moleque é genial. É um dos maiores... É o cara mais inteligente de produto que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É o cara que o que eu falava, ele tangibilizava. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou pra poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal pra você poder receber os novos conteúdos. Ativa a notificação. Compartilha esse vídeo. E lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou. E com sugestões também de outros conteúdos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo. E vamos junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho